Fala pessoal, sou o Lucas Salles e seja bem-vindo a um novo episódio do Drops MA e hoje a gente vai falar sobre a diferença das tecnologias de SLA e DLP, MSLA, LED e todas essas tecnologias que abrange a tecnologia de polimerização de resinas. E quais são as diferenças dessas tecnologias? No final a gente vai ter uma peça impressa em 3D a partir de um fotopolímero, uma resina, um termofixo. Então basicamente o que tem iguais nessas tecnologias é um tanque de resina que vai a nossa matéria-prima, esse tanque tem um fundo transparente e uma luz UV, um laser UV vai fazer a cura delas. Na estereolatografia, no SLA, é um laser fino que vai fazer essa cura. No MSLA ou no DLP, nas tecnologias de LEDs, é uma projeção de luz, uma emissão de luz que vai fazer essas curas. No DLP, que é a projeção, vou exemplificar com a lanterna do meu celular, a gente projeta essa luz abaixo do tanque que vai fazer essa polimerização. Já no MSLA, nas tecnologias de LED, a gente literalmente usa LEDs com a faixa UV para fazer essa cura. Estou exemplificando com essa lanterna, que são uma lanterna de LEDs, mas imagina que no caso da Form 4 a gente tem 60 LEDs, que tem várias tecnologias embutidas que vão fazer essa cura para fazer a construção da nossa peça em 3D. As diferenças, porém, são a velocidade que a gente tem nas tecnologias de projeção no MSLA, no DLP. Como ela projeta toda a camada, a gente tem uma alta velocidade de impressão. Já no SLA, a gente está desenhando a peça, então o tempo de impressão é inferior em comparação. Porém, nas tecnologias de DLP e SLA, a gente tem o efeito do voxel. Especificamente na tecnologia da Form 4, isso foi melhorado com uma inovação da Formlabs com um antisserrelhamento. Uma técnica desenvolvida para eliminar o efeito voxel. É uma técnica muito utilizada no muro gráfico, onde curvas anatômicas, orgânicas, é suavizadas, ligando suavemente os LEDs laterais, para que a gente consegue eliminar totalmente esse efeito e a gente consegue ter geometrias excelentes. Então, pessoal, isso são algumas das diferenças entre as tecnologias de impressão 3D por resina. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Temos os nossos especialistas dedicados para essas tecnologias. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e obrigado por assistir até aqui. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!